A Glock Fade é sem dúvida uma das skins mais populares aí do CSGO. Pra Glock é a melhor skin, é a skin mais cara. E além de ser muito popular, ela tem diversos níveis de raridade. Além do float, o que varia nessa skin também é a quantidade aí de roxo, né? Ou a porcentagem de fade. E é muito legal aqui na Glock Fade a gente observar que quanto mais perto dos 100% de fade, mais bonita fica a Glock. Por exemplo, essa aqui é uma Glock Fade com apenas 80% de fade. O que seria o pior pattern possível. A gente pode ver que metade da Glock é basicamente amarelo. Sendo que no finalzinho aqui, na verdade, é cinza. Isso aqui realmente fica bem feio dentro do jogo. Fica opaco, fica sem cor. E o vermelho nem chega a encostar aqui nessa parte da Glock. Dá uma olhada. Já quando a gente inspeciona uma das poucas Glock Fade 100%, o pattern 575. Olha o tanto de vermelho que tem na Glock. O vermelho vai até aqui depois desse trequinho. Não tem cinza. Dá pra ver que acaba com dourado. E o mais bonito de tudo. Aumenta muito mais a parte roxa. A minha Glock Fade tem apenas 92% de fade. Ela não tem 100%, mas já fica bonito acima de 90%. O que dá o destaque nela realmente é o Titan. Se a gente estivesse falando dessa skin há um tempo atrás, ela seria muito mais acessível. Se a gente fosse comprar, por exemplo, em 2017, 2 mil reais dava pra comprar uma Glock Fade. Hoje precisa desembolsar 5 mil. Então eu sei que não é todo mundo que vai comprar uma Glock Fade, mas aqui vai uma dica rápida. Se você quiser saber qual que é a porcentagem de fade da sua Glock, ou da Glock que você quer comprar, é só acessar o site do Brow Skin e vir aqui nesse Fade Checker. Aqui você pode colocar pattern de diversas facas fade e da Glock Fade e conseguir saber certinho qual que é a porcentagem. Por exemplo, pattern 575, 100% e já aparece até uma print. E só pra vocês terem uma noção, a Glock Fade 100% é cara sim, tá? Enquanto uma Glock Fade normal tá sendo vendida por 5 mil reais, a pedida mais baixa pra uma Glock Fade 100%, acreditem ou não, é de 17 mil, mano. Três vezes mais caro. Apesar de que se você for tentar pegar 99.5, 99.6, vai ser mais baixo. Uma Glock Fade com 99% de fade pode pegar pelo menos aí uns 30% de overpay. Além de que ia ficar bem mais bonita dentro do jogo.